E estamos de volta, vamos lá minha gente, falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e custo-benefício. Olha só, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. Além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar sazon com outros temperos, como um toque final. E é o sabor que fica no final do prato, viu? E nesse mês de janeiro, o sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas esmaltec. E presta atenção, basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 991-27-0101. Além de você participar também de um sorteio toda semana do Kit Sazon. No final do mês, você pode ganhar um lindo fogão. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. 12 horas, 4 minutos. Você que nos acompanha em Parintins pelo Canal 22, gostaria de lembrar que daqui a pouco tem o Agora Parintins, que é a edição local do programa da comunidade no comando do Tadeu de Souza. Por enquanto, nós vamos trazer informações, sim, da ilha, que dizem respeito à segurança, segurança pública e combate principalmente ao tráfico de drogas, que está diretamente ligado ao aumento de crimes contra a vida, tanto de homicídios quanto de tentativas de homicídio, Márcia Lasmar. E, Amaral, essa situação toda tem preocupado os cidadãos parintinenses. É a notícia que a gente traz hoje para você, por meio do nosso correspondente, Tadeu de Souza. Tadeu, coloca na tela aí. Oi, Tadeu. Alô, Márcia, alô, Amaral, alô, amigos do programa da comunidade. E os pistoleiros da moto voltaram a agir em Parintins. Mais uma vítima. O fato aconteceu na noite de ontem, na tela do Agora. O jovem Hélio da Costa Silva, de 28 anos de idade, conhecido também como Cabeção, foi atingido por quatro tiros ontem, por volta das 22 horas e 30 minutos, na esquina das ruas Juruti e Urucará, no bairro de Nossa Senhora de Nazaré, Zona Oeste da cidade. De acordo com testemunhas, dois homens vestidos de preto chegaram numa motocicleta Bróis e efetuaram cinco disparos contra aéreo, que estava parado em uma bicicleta na esquina. Apenas um tiro não o atingiu. Depois dos disparos, os autores do crime se evadiram em alta velocidade do local. Amaral, em menos de um mês, foram sete ataques dos homens da moto aqui em Parintins. Duas vítimas fatais. Acontece o seguinte, já falamos aqui no programa, falta estrutura para investigar esses crimes. Há um esforço pessoal dos delegados de Parintins, há uma dedicação da Polícia Militar, mas falta estrutura. É preciso que haja uma intervenção da Secretaria de Segurança Pública para resolver essa situação. Quando a gente fala as coisas aqui no programa também, Amaral, há toda uma certa, digamos assim, um milindre. Ah, estão querendo alarmar a população, estão querendo levar pânico. Como levar pânico? São sete ataques, sete ataques feitos por dois motoqueiros, por duas pessoas numa moto. E desses ataques, são duas vítimas fatais. Inclusive, uma criança já foi baleada aqui num dos bairros da cidade de Parintins. Então, me parece que o comando da Polícia Militar em Manaus, me parece que a Secretaria de Segurança Pública do Estado, precisa olhar a Parintins com um olhar diferenciado. Por exemplo, mataram um sargento que comandava a Força Tática. Não houve nenhuma ação forte, efetiva da Polícia Militar nesse sentido, para mostrar para a bandidagem quem é quem aqui na cidade. E ontem nós mostramos aqui no programa policiais militares, inclusive um capitão, um oficial, que estão apreensivos com as ameaças de morte que estão recebendo aqui em Parintins. Para você ter uma ideia, Amaral e Márcia, como está essa situação em Parintins? Agora, quando a imprensa fala, ah, estão criando pânico, estão criando, ah, está tudo tranquilo, tudo calmo, tudo bacana, não houve isso, isso aí foi uma briga. Na verdade, não é, Amaral. As pessoas estão apreensivas e esperando uma posição dos órgãos de segurança pública do Estado do Amazonas. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. Oportuno o comentário do Tadeu de Souza com relação à segurança em Parintins, porque a insegurança não é produto da imaginação do cidadão. A insegurança não é coisa que o cidadão coloca na cabeça dele, não é fantasia. Quando se escuta um tiro, pode ter certeza, é um tiro. É um disparo que saiu de uma arma de fogo e que feriu alguém de morte. Isso está acontecendo em Parintins, está se repetindo. E volto a dizer, é produto do tráfico de drogas, que não pode se expandir em uma cidade com mais de 100 mil habitantes. E para que isso não aconteça, fica claro, é necessário uma ação repressiva. Tudo isso que o Tadeu de Souza disse pode se traduzir rapidamente. A ação repressiva da Polícia Militar de Combate ao Tráfico de Drogas e Crimes contra a Vida. E também, como se pode fazer isso? Dando uma resposta. E que resposta é essa? Existem inquéritos policiais apurando cada uma dessas situações. Como é que está o andamento desses inquéritos? Ah, a delegacia não tem estrutura, mas tem pessoal. Cadê os investigadores que estão parados, sem fazer nada? Está na hora de atuar. Ora, se a delegacia é especializada em homicídios e sequestros, que hoje atua na capital amazonense e, eventualmente, dando apoio a situações específicas no interior do Estado, em departamento. No momento em que se tornar departamento, vai poder agir também no interior e em situações como essa de Parintins. Quem são as pessoas responsáveis por essas mortes? Que estão ligadas ao tráfico de drogas, à cobrança do tráfico de drogas. Porque uma coisa é isso acontecer aqui na capital amazonense, que tem 2 milhões e 20 mil habitantes. A outra é o número de mortes ligadas ao tráfico, à cobrança do tráfico em Parintins. Isso assusta a população e não é produto da imaginação coisa nenhuma. É a realidade e a população precisa de uma resposta. Márcia. 12 horas e 10 minutos, Amaral. A gente continua com a nossa ronda policial do programa da comunidade para trazer notícias de prisão. Dessa vez, o Carlinhos, conhecido como Carlinhos, lá no Lago Azul. A gente traz informações de que ele foi preso, viu? Esse aí é o suposto chefe do comando ali de tráfico, né? A Rocam capturou o Carlinhos e ele atuava ali naquela região do Lago Azul. E foram o quê? Denúncias anônimas. E a população, os cidadãos, trabalhando para ajudar a polícia a tirar de circulação pessoas perigosas, como esta aí que foi presa. Em vistoria na casa do Carlinhos, a polícia encontrou aí 3 quilos de droga. 3 quilos, vejam vocês. Uma pistola PT-40 com um carregador e uma balança de precisão. A polícia ainda comentou, o Carlinhos comentou com a equipe que a crise tinha afetado ele. Presta atenção no que ele reclamou com a polícia. Ele reclamou com a polícia sobre a crise. E que tinha que vender aí todos os dias e acabou diminuindo as vidas de entorpecentes. Ele foi conduzido para o 15º Distrito Integrado de Polícia, preso em flagrante delito por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. É um absurdo, né? É um absurdo a gente ver uma pessoa dessa. Não está nem aí se foi presa. O Carlinhos não está nem aí se foi preso. Não está nem aí. Está querendo é reclamar da economia. Presta atenção nisso, Amaral. Vamos destacar aqui, Marcelo Asmal, o trabalho que a Ronda Ostensiva Cândido Mariano, a Rocão, os policiais treinados do Grupamento Especializado da Polícia Militar, fazem, mais uma vez, reprimindo o tráfico de drogas em uma área cujo tráfico não pode também se proliferar, crescer e se estabilizar, que é o residencial Viver Melhor, na zona norte da capital, onde moram mais de 9 mil famílias. Portanto, no momento em que a gente vê um aglomerado enorme de pessoas como esse, também se tem uma oportunidade para o tráfico de drogas se instalar. E era isso que fazia o Carlinhos? E fazia isso? Olha só, quando o Cristiano Loureiro mostra mais uma vez a figura de um armamento de fogo, de uma pistola em detalhes aqui, Eu volto a falar, como já falei esta semana, a arma está na mão do bandido, o bandido está armado, o traficante está armado, tocando o terror no residencial Viver Melhor, e neste caso só quem pode agir é a polícia, e a polícia agiu muito bem. Mas sabe como é que a polícia age? Por meio da sua denúncia. Por meio da sua denúncia. Ah, mas Amaral, eu não posso denunciar, não posso, Deus me livre, vão saber que fui eu. Já morreu gente aqui no Viver Melhor exatamente fazendo isso. Faça discretamente para preservar a sua vida, porque a gente sabe que realmente o tráfico mata. Ligue para 181, sua identidade é mantida em sigilo, ligue discretamente, pois é, tá, eu estou aqui. Mas denuncie, porque é por meio dessa denúncia que a Rocam vai lá e tira de circulação elementos como este aqui, o Carlinhos. Que só é hinho no diminutivo do nome, porque nos outros predicados ele era ão, era traficantezão mesmo, meu amigo. Que cometia atrocidades dentro do Viver Melhor para garantir o espaço de venda pelo tráfico de drogas. Que se fosse necessário matar, matava. Que se fosse necessário assaltar, mandava assaltar. E tudo isso ele fazia, mandava e desmandava, agora está preso, está na cadeia, Marcelo Asmar. 12 horas e 13 minutos, Amaral, a gente segue com a nossa ronda aqui, com informações para você que está aí do outro lado, trazendo agora mais uma apreensão de pescado ilegal, dessa vez uma tonelada. Uma tonelada. Fiscais do meio ambiente e polícia militar acabaram apreendendo ali em Nova Olinda do Norte. E segundo as informações da Secretaria de Meio Ambiente, os peixes apreendidos estão na época do defeso e os pescadores que foram ali flagrados fazendo essa pesca ilegal, eles faziam arrastões, o que é proibido no município de Nova Olinda do Norte. Várias malhadeiras e tarrafas foram apreendidas e serão queimadas. E os peixes apreendidos, ou seja, essa tonelada de peixes aí que foi apreendida nessa tonelada, vai ser disponibilizada para os órgãos públicos de Nova Olinda e deve ser distribuído aí em situações de caridade, de atendimento aí, à alimentação de pessoas que estão necessitadas. Amaral. Com essas imagens, o programa agora faz um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação. Obrigado pela sua audiência. Continue ligado com a gente no SBT Canal 10.